Eleitores de todo o país foram às urnas neste domingo para eleger os conselheiros tutelares. E a escolha para os representantes foi feita pela primeira vez por meio de urnas eletrônicas. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania também exerceu o direito de cidadão. Silvio Almeida votou em São Paulo. O ministro Silvio Almeida chegou para votar neste domingo em uma escola pública de São Paulo. A escolha de conselheiros tutelares é por votação popular para um mandato de quatro anos. Garantir e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes são responsabilidades deles. E pela primeira vez, o sistema de votação foi por meio de urnas eletrônicas. Elas foram emprestadas pelos tribunais regionais eleitorais de cada região. Uma ação que mostra como vem crescendo a prioridade do cuidado com as crianças. Está na Constituição de 88, está expresso na Constituição, a prioridade absoluta no cuidado com as crianças e adolescentes. Isso por um motivo, acho que está no coração de cada uma das pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo, que é o fato de que as crianças, elas acabam, são ao fim, ao cabo, o centro da vida familiar. Elas acabam sendo a nossa razão de existir e a nossa força para continuar lutando. A participação popular na escolha dos conselheiros tutelares no país é facultativa, mas o ministro Silvio Almeida reforçou a importância de cada voto. É importante a participação popular, democrática na eleição dos conselheiros tutelares, por quê? Porque a participação democrática vai refletir a diversidade do povo brasileiro e vai fazer com que nos conselheiros tutelares nós tenhamos pessoas que tenham um compromisso com o Brasil na sua totalidade, com a nação, né, que a gente está querendo formar e montar, com todos os problemas que tem esse conceito, mas com a nação brasileira, mas também com a diversidade, com a multiplicidade que compõe também o Brasil como um todo, a totalidade do que é o Brasil.